E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou postando esse vídeo aqui para obter mais informações sobre essa tocha, que eu nunca tinha visto, com o pescoço comprido. Não sei qual é a finalidade, também nem não sei qual o trabalho específico que é mais usada uma tocha desse comprimento. Acredito que em lugares apertado, ou até mesmo para rolar o bucal, o soldador vai ter um pouco de dificuldade. Mas como ela existe, então tem um trabalho específico que é indicado. Então se você já trabalhou com uma tocha dessa, ou se você tem mais informações sobre ela, deixe aí nos comentários para a gente obter mais informações para qual tipo de serviço ela é mais indicada. Estou postando mesmo mais por curiosidade e conhecer esse equipamento aí, essa ferramenta aí de nós soldadores. Provavelmente aqui o soldador está fazendo um corpo de prova, na sobrecabeça e com abertura. E depois a gente vai ver como ficou a raiz. É claro que o soldador tem que ter certa habilidade para fazer um teste desse. Postei mais pessoal para obter informações sobre essa tocha e falar se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. Aciona o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo vai chegar uma notificação para você e você acompanha esse vídeo. E se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Então o vídeo era mais para obter mais informações mesmo sobre esse equipamento, que eu achei interessante e nunca tinha visto. Aqui ele fez a raiz, aparentemente ficou boa. E ele vai medir quanto que passou de raiz. Como a gente vai ver, deu um milímetro aí de raiz, excedente de raiz aí, excelente. Fundiu os dois biséis, passou um pouquinho já é o suficiente. Beleza pessoal? Então o vídeo era mais para isso mesmo, para mostrar esse equipamento que eu nunca vi e não conheço. E aí E aí